Olá, Enzos e Valentinas, Taituns e Chloes, como estamos? Aconteceu o aniversário do filho de Khloe Kardashian, ele que completou dois anos de idade. E, gente, não sei se você percebeu, mas assim, esse inicinho de ano, até julho, né? Se bem que julho já é mês 7. Mas eu ia falar que esse início meiuca de ano é a época da Khloe, né? É aniversário da Khloe, é aniversário da Khloe e é aniversário do Tatu. Ele, inclusive, é o que fecha essa ranca de aniversários seguidos. E, com muito prazer, que vamos analisar essa grande festa hoje. Então, por favor, venha comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Toto Punk. Que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Novamente, né? A Khloe, ela tem bom gosto. Ela tem bom gosto. Ela carregou o The Kardashians temporada 5 nas costas. Como a gente já viu aqui no canal, né? Teve uma festa de aniversário maravilhosa. E a festa do filho dela não seria diferente. Eu gosto que os meninos... Pula fora, não. Os meninos, eles trazem um refresco, assim, na estética das Kardashians. Porque não pode ser uma estética muito menina, tá? Não pode ser uma estética também a Rosa Hill de tomboy. Porque é de meninos. Aí elas exploram temas diferentes. Elas não, né? A Khloe. A Kika é preguiçosa. Ela vai num sistema que os filhos não estão querendo muito, sabe? A Khloe foi imaginativa e ela trouxe Parque dos Dinossauros. Não Parque dos Dinossauros, mas eu diria, assim, dinossauros no geral. Eu estou pregando, tá? Com essa decoração. Chama Two Assauros, que é um trocadilho com dois assauros. E a entrada dessa festa, eu não sei quem gravou esse story. Mas a pessoa podia ter pegado um estabilizador, né? É que eu peguei story da Mama Cris, da Kika, da Khloe, óbvio, do Tristan Thompson, das amigas da Khloe. A Malika, ela não postou muito story, não. Mas a Radija, que é a irmã dela, gente. Ela estava tão empolgada pra postar story que ela nem limpou a câmera, tá? A gente vai ver essa porqueira. A casa da Khloe tinha uns balões. Eu gostei que ela deu um toque feminino. Mas que fica diluído aqui, ó, no contexto geral, que é... Pegou balões com cores pastel, mais apagadinhas, né? Mais dessaturadas. E aí, meteu um dinossaurão lá. Ficou infantil, mas ficou chique ao mesmo tempo. Mama Cris, cocotíssima das cocotas. Aí o Tayton viu ela e falou assim... Eu amo a minha avó. Sou apaixonado com minha avó. Que saudade da minha avó. Gente, por favor, vamos prestigiar o meu vídeo da Mia Golf? Eu quero que você envie ele pra três pessoas, tá? Gostem de terror ou não. Gostem de Maria Gladys ou não. Gostem de sua avó ou sim, né? Olha, se você tem avó, gente... Meu conselho é dar um cheirinho na sua avó. Dar um abraço na sua avó. Passe tempo com sua avó. Eu amo a minha avó. Eu amo a minha avó. Tanta saudade da minha avó. Enfim. Mama Cris estava muito cocotinha. A Chloe, inclusive, falou assim... Olha como Mama Cris está incrível. E, gente, Mama Cris de perna de fora. É um evento raro, tá? A Mama Cris está assim, de perna de fora. Mostrando o corpo, porque ela não é disso. Eu fico até pensando se ela tem alguma coisa no braço. Não sei. Que ela é meio traumatizada. Porque eu nunca vejo o braço da Mama Cris. Começa a reparar. Tinha muitos dinossauros. Placas temáticas. E aí tem uma que está assim... Tatum 2. Chique. Essa menediva, eu estou apaixonado. Eu não sei de quem que ela é filha. Tá? Se você souber, me conta. Porque nesse tanto de story que eu baixei... Eu não sei mais de quem é quem. Eu fui misturando. Aqui, ó. Esse eu sei que é da Radija. A irmã da Malika, maluca. Com uma pessoa rica desse jeito. Não sabe limpar uma câmera. A câmera toda engordurada. Mas não vamos tirar a atenção que é... As lajotinhas do caminho estão com pegadas de dinossauro. Tudo bem que só pegaram uma pegada, né? É só o pé esquerdo do dinossauro. Ah, não. Tem uma aqui diferente. Poxa. Tá. Pensaram, né? Teve um pensamento ali. Aí tem uma placa que eu amei, que é... Por favor, não alimente os dinossauros. Ah, eu gosto desse humor. Esse menino aqui, ó. É filho da Iris Palmer, eu acho. Ele é muito bonitinho também. Tirou um monte de foto com o Tatum. Aí é T-Rex Zone. A área do T-Rex. O T é de Tatum. Ah, eu achei tão fofo. Amei o dinossauro fotogênico aqui. Eu não sei se foi de caso pensado ou não, mas... O dinossauro tá olhando pra câmera. E aí, além da entrada da casa, tinha essa entrada auxiliar aqui. Porque a casa da Chloe tem dois caminhos. Ou você entra pela sala, ou você entra pela piscina. Eu acho que ela fez isso pros meninos não fazerem bagunça, né? Quando eu ia pro sítio do meu tio, era uma grande questão, né? Que os meninos iam pra piscina, molhavam a casa inteira. Minha tia brigava. É bom ter essa separação. Eu entendo. Agora que já vimos a entrada dessa festa, vamos pra minha parte preferida, que espero que seja a sua também, né? Que é a decoração. Ela botou um estegossauros. Gente, eu não sei se teve essa fase quando criança, mas eu era apaixonado com dinossauros. Ainda sou. Acho que criaturas que são meio colossais, assim... Eu tô hiperfocado em dragão, né? E eu tô até... Como que eu posso dizer? Aprendendo alto valiriano. Eu posso chegar pro Tristan Thompson e falar assim... Valar Morhulis! Todos os homens precisam morrer. Os homens héteros, que não são fiéis. Aqueles que seriam os lapidados em forma de lágrima. E Valar Dohares, né? Que todos os homens precisam servir. As mulheres e homens xerecudos da Meito Topal. Xerecudo, gente, não tô me referindo ao órgão, tá? É a energia de xerecão. Ah, Hanira. De Casa do Dragão. Xerec... Ai, que mulher, meu Deus. E aí, eu amei que eles também espalharam ovos de dinossauro pelo gramado. Repare na boia de costela de Adão. Gente, lacre. É que era uma parte dinodig, que é pra pegar essa enxada aqui. E bater nesse homem que tá ao fundo, que é o traste do Tristan Thompson. Nossa, dá só uma picaretada nele. Ai, que delícia que ia ser, né? Só o pensamento intrusivo aqui nesse vídeo. A piscina belíssima. A Chloe gostou dessa ideia de varal de balão. Aí ela só vai usar isso em todas as festas. Até a Mindy Vaz aparecer com mais uma. Gente, eu quero saber o nome dessa querida. Ela não tem a energia da Oníqua? Dos Backyard Guns? E aí tinha uma parede de fotos, né? Que é chique. É o evento. Tinha um fóssil de dinossauro. Fóssil. Isso foi da mesa. Se bobear, a Mamã Cris tirou lá do Museu de História Nacional. Eu não duvidaria. Lá no fundo, não sei se você tá vendo, tem um Velociraptor. Sim. Eu sei o nome de muitos dinossauros. Esse aqui, eu não lembro. É alguma coisa tipo dinossauro meio mãe que eu lembro dos livros que eu lia. Lá no fundo, tem esse stand em formato de ovo que é pra customizar necessaires. Chique, né? Mindy Vaz que planejou. Mindy Vaz, caso você não saiba, é a decoradora oficial das festas das Kardashians, tá? Essa aqui é uma diva, ó, tirando foto com um dinossauro. Quem é mais bicudo? Ela ou dinossauro? Eu acho que devia tá quente, gente. Porque agosto engana. Você acha que vai acabar o verão e começar o outono? Não. Todo calor que não fez no início do verão, ele faz no final de agosto. Lá no hemisfério norte, né? Ela botou uma torre aqui, ó, com dois ventiladores que fica soltando vapor. Eu fiquei com dó do povo. Que dor não. Ai, tem dó de rico? Pelo amor de Deus. Agora a gente vai entrar na parte que eu mais gosto de analisar. E que pra esse vídeo, eu sabia que eu ia ficar com muita fome. Então eu resolvi comer bem antes. Temos muitos cupcakes. E tem uma caixinha de coisa gostosa. E tem uma enxada. A referência dos fósseis. Meu Deus. Genial. Aí tem uns picolé. Picolé. Que aqui em São Paulo eu descobri que picolé, que a gente fala lá em Minas, é sorvete no palito. E o sorvete normal, que é o sorvete que não é de picolé, é sorvete de massa. Por favor, paulistas. Reescrevam suas normas. Tem uns mousse aqui no fundo, né? Parece bolo, sei lá. Um monte de cookie. Se esse ovinho aqui for de chocolate, a Chloe tem o meu like, tá? Tinha um mega cookie gigante aqui de esqueleto de dinossauro. Achei um tudo. Tava uma coisa meio páscoa, né? Bolo no palito. Belíssimo. E aqui tem uma doçura, né? Eu acho que esse azulzinho misturado com marrom deu, assim, festa de menino. Ai, que lindo. O 2 com aquele chifre de costa de dinossauro. Esse contraste desse azul mais apagado com o marrom deu, assim, Ai, é festa de menino, mas é festa chique. Nossa, tava muito bonito tudo. Daqui a pouco a Virgínia copia. Aqui nessa foto dá pra ver um panorama, né? De tudo. Amei os ninhos com ovos, tá? E tá muito bem feito, tá muito real. Eu acreditaria que é um ovo de dinossauro se eu tivesse nessa festa. Além dos doces, teve tortilhas, que é tipo Doritos, só que sem o tempero de queijo nacho, né? Guacamole e um dinossaurinho. Suporte de taco, taco. Eles pegam a tortilha, que é tipo uma panquequinha, né? Feita lá com a farinha do México. E aí ela é mais durinha, aí você só coloca o recheio. Aí tem uns negócios aqui, gente. Eu não sei o que é, mas tem tipo uns ossinhos, assim, de dinossauro. Um negócio marrom. Será que é caldo de feijão? Hambúrguer e batata frita. Aí é um do lado, frita normal, em palito. Espeitinho de fruta, que delícia. Deve dar pra passar no chocolate. Isso eu acho coisa muito de rico, tá? Quando você pega a fruta e você corta ela em formato específico. Aqui no caso eram dinossauros. 10 de 10. Nossa, nuggets. Em formato de dinossauro. Comida chinesa. Ai, que lindo. Ai, gente. Era um selfie selfie. Chloe. Nossa, eu preciso muito batalhar essa amizade. Eu acho que a gente se daria super bem. Essa chefe é a que faz as comidas de todas as festas. Não, respeito. Total respeito com a Chef K. Nossa, e a Chloe estava assim, deslumbrante, né? Essa torradinha, fora de série pra mim. Meu Deus. Ai, gente. Estava muito lindo tudo. Eu não sei o que. Acho que é humus, né? Que aí é uns palitinhos de pepino, cenoura. Ai, crianças americanas, né? São comidas mais diferenciadas. Tudo aqui está muito diferenciado, né? Gente, eu tive uma constatação. Eu acho que eu vivo numa bolha. Olha as minhas unhas. No dia que eu fui fazer depilação a laser na barba, as meninas ficaram assim, nossa, que unha linda. Eu só vi na internet. Eu acho que eu sou uma pessoa que não vive muito fora de casa. Só de internet. E aí as coisas que eu faço são muito, tipo, das esquinas da internet, sabe? Não está muito na superfície, etc. Entender isso, nossa, deu um bug na minha cabeça. Eu não sei explicar. Eu só sei que eu preciso ser mais fora da minha bolha. É isso. Aqui tinha um arroz com edadame. Vanessa. Vanessa Marche. Aqui tem o canal da Pseus. Ela me apresentou a graça do edadame. Ai, não sei. É tipo uma ervilha. Eu não sei se é soja ou se é ervilha. Que negócio gostoso. Você está com sal. Ai, aqui parece ter um frango, arroz, brócolis e edadame. Além das comidas, gente, teve aquela parte que me comove muito, sabe? Que é o copia e cola de mensagem da Mamã Cris. Parabéns para o meu incrível, grande... Ai, ela fez um trocadilho com o grandson, que é neto Tayton. Então é tipo assim, com o meu pequeno, grande filho. Que seria tradução literal em português, né? Nossa, a Mamã Cris está com uma Chanel denim. E... Ah, esse aqui é do aniversário do ano passado. Ok. Você é um menino tão lindo. Cheio de maravilhas. Curiosidade. E tanto, 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 tanto amor. E ele assim... Eu amo a minha avó. Eu amo a minha avó. Você é o bichinho mais especial e doce. E todos os dias me enche de muita alegria. E a melhor energia para começar os meus dias. Gente, ele cresceu muito. Mas a cara é de já uns 80 anos, né? O senhor Tayton. Sabe aqueles véi que fica jogando dama? Anda de boina na pracinha. Meu Deus. A Mamã Cris, olha, é colocar no filtro até no neto, né? É a educação que ela tem que passar para os netinhos. Eu herdei da minha avó a desmorfia. Que eu só consigo me ver por filtros. Eu sou tão abençoada por Deus que me escolheu para ser a sua vovó. Eu amo ser a sua vovó. E eu te amo para mais que tudo. Detalhe. Você é o Rob to the tea. Eu não sei o que é essa expressão to the tea. Mas eu acho que é o máximo, tipo assim, o máximo, o mais parecido com o Rob, né? Que é o tio. Happy birthday, Tayton. I love you. Teve também o parabéns da Kika invejosa. Que eu acho que ela tentou roubar para si os holofotes. Primeiro, ela postou assim, ó. Ai, Tayton, meu bebê. Te amo muito, muito, muito. Aí ela postou, gente, fotos do aniversário da Chicago que ele estava. E assim, umas fotos sem legenda. Ela beijando ele. Ai, Titia vai cobrir a sua para sempre. Você é invejosa, Kika? Meu Deus, olha. Foto da Chicago de todo tamanho. Não é sobre a sua família. Aceita que os da Chloe têm mais sal, Kika? E teve parabéns dos mais variados, tá? O Trista, a Chloe, falta ainda assim, os 5% de falta de amor próprio dela são os que lidam com o Trista. Esse safado colocou assim, nossa, mano, o tempo voa, né? Meu Deus, nem acredito que você tem dois anos. Nem acredito que faz dois anos que eu traí a sua mãe enquanto eu engravidava outra mulher. Quando a gente estava tentando ter você por barriga de aluguel. E eu estava fazendo terapia para falar que eu sou um homem diferente, mudado. A Chloe devia colocar um método de tortura bem no órgão dele medieval. Um cinto de castidade que fosse controlado assim por Wi-Fi. Os espinhos. Quanto mais raiva ela sentisse, mais os espinhos ele cravando, sabe? Ai, que sabor. Ai, eu sou muito honrado e abençoado de ser o seu pai. Sua energia e seu carisma preenchem toda uma sala. Obrigado por ser tão incrível como filho e um grande irmão. Para sua mãe? Ah, tá. Um filho incrível para sua mãe e um grande irmão para sua irmã. Ver você crescer todos os dias faz o meu coração muito feliz. Continue sendo esse anjo. Papai te ama muito. Quem vê até pensa, né? Ai, de atrações, vou falar de coisa boa, né? Que eu não estou renovando as energias. Tinha um negócio que você fazia tipo um terrário para o seu dinossauro. Eu amei, gente. Tem tudo a ver, né? Dinossauro envolve fóssil, areia. Eu achei muito terapêutico essa lembrança para as crianças. E a decoração estava belíssima, né? Tudo de ratão, de palha. Belíssimos. Tinha também uma parte para você ou pintar a tela ou pintar o dinossauro de gesso. Adoro essas coisas. Agora que eu tenho um hobby que é costurar. Eu estou me sentindo. Ai, eu estou com a cabeça leve. Vou para lá, não lembro de nada. É só alegria. Essa parte aqui, gente, na verdade, era tipo um tanque de escavação de fósseis, sabe? Isso aqui, ó, era a customização das necessaires, mochila e tal. E aí tinha uns pets específicos de dinossauro. Eu achei um tudo. Ó, me conta se você, sei lá, foi eu e você numa festa que sim. Gente, eu ia sair com tanta coisa que eu ia até revender depois. Ia botar na Shopee. Ô, Shopee, fecha uma parceria aqui com o canal. Nossa senhora, a gente ama umas comprinhas. Quero fazer meu cenário novo. Shopee, quer entrar? Que vai ficar fixo aqui, hein? Shopee, Mercado Livre, AliExpress. Pode vir. Eles fizeram pets personalizados. A True fez uma pra ela, a bolsinha. Aí tem Chicago, Ruby, North, Stormy, Rocky, Salmo, Air. Nossa, não tem o da sonho aqui. Que triste. A sonho realmente, né? Pobre é excluído da família. Olha aqui que lindo. O stand de perto. Amei, amei, amei. Nossa, e tinha vários modelos de bolsa. Para as mães, né? A bolsa de academia. Para os pais também, tutupão. Tinha uma que é meio bolsa de marca, gente. É, as gatas não pouparam dinheiros. Isso aqui eu achei um tudo, tá? Arrastando os meninos na luna. Qual que é a graça? Ah, era de descer esse morro aqui. Tem graça, desculpa. Eu quero saber quem que é essa cabeluda. Com essas tranças. Será que é a Shai Shai? Porque essa aqui mais comportada é a sonho, né? Teve pinhata. E é o ovo igual do Yoshi, do Mário. Amei. E o Teiton, gente. Ai, criança com dois anos é tão fofinho, né? Que é desengonçado. Não sabe o que tá fazendo. Fica olhando igual bobo. Só bate palma. Meu Deus, o salmo tá desse tamanho? O salmo deu uma pancada no ovo. Chaveiro de dinossauro. Esse aqui, a bolsa da Chicago, é a mais linda. Tá? Eu só aceito a mais bonita se for a da Chicago. Slime. As mesmas coisas de slime, gente. Eu não vou nem perder tempo. Esse menininho, ele tava muito bem vestido. Acho que é o da Iris Pau. Não, o da Olivia Pearson mesmo. Essa diva, a Uniqua. Eu preciso muito saber de quem que ela é filha. Eu não sei se ela é filha da Radija. Que é a irmã da Malika, maluca. Quero muito saber. Vamos analisar o look da Chloe, gente? A mulher estava coquete. A mulher estava tenista. A mulher assistiu Challengers. A mulher assistiu as Olimpíadas. A mulher está de bem com a vida. Está gostosa. Ai, gente. Bonequinha demais. Ó, os 40 anos da Chloe. Já chegaram chegando, viu? E fotos do Tayton, né? Do nosso senhor, jogador de dama. Carinha de 80, mas a energia é de 2 anos. Nessa foto aqui, ele com a True. Aí eu vi mais uma semelhança. Tudo bem que o olho é do Tristan, né? O olho da True. Mas aqui pra baixo até que parece. Ai, a True é muito bonequinha, né? Essa foto aqui... Ai, chega sexta-feira, gente. Eu dou só o Tayton, tá? E todos os trabalhos que eu tenho que fazer é a True me apertando. Nada a ver com a Chloe, né? Das duas, uma, né? Ele parece o OJ. Ele também parece com o Robert Kardashian. O Rob pai. Não o Rob filho. Ele com a boca toda... Ai, eu tenho nojo de criança com a roupa babada. Essa foto aqui tá um mimo, né? Ai, muito bonitinho o senhor. O senhor Tayton. E claro, né? Tiveram muitos convidados também, tudo bom. Teve a Kika. Que ela não se conforma. Ela quer roubar a atenção. Vamos... Ai, olha. Eu amo os contrastes. A Chicago tá numa fase mais huge tomboy. Que ela tá com a Adidas samba no pé. Uma bermuda rasgada. Gens. E uma camisetinha. E a Kika, gente? Ela tá igual a entidade do Egito. Com essa roupa toda dourada, a bolsa dourada, esse colar mais étnico. Não sei quem que são esses meninos que tá junto com o Tayton. Não sei se é parente da Radija, porque tá marcado aqui Radija. Eu tô mais acostumada a conviver com a Malika, né? Ah, são gêmeas idênticas. Agora, por exemplo, eu não sei quem que é Radija e quem que é Malika. Esse menino eu não sei porque que ele é amigo das Kardashian, rico, né? Pô, baby. Aqui, ó. Essa aqui é a mãe do menininho. Então, acho que a Radija, que é a mãe da menina, o Nikwa. Não sei quem são esses meninos, meu Deus. Será que é parente do Twista? Deve ser, né? E por último, mas não menos importante, temos o bolo para analisar, né? Chega a hora do parabéns, gente. As crianças tudo ficam amontoadas. A sonho, como ela já tá acostumada a cuidar dos priminhos pra fazer uma renda extra, ela já tá cuidando do Tayton, né? E a Tchul já tá brava. Irmão não gosta de dividir a atenção no aniversário, gente. Ela queria que o aniversário fosse dela. Eu amei o bolo, tá? Criança de dois anos, tudo é bater palma, como eu já disse, né? O Tchul não tá fazendo nada diferente. Mas agora faz sentido porque eles tão cantando parabéns. Olha como que a sonha é educada até pra cantar parabéns. Ah, tem um sofrimento no olhar, né? Que é a pobreza. Quem tá aqui? É o Twista? Espero que não. Essa mão. Infelizmente, acertei. Gente, o Twista não... Eu não sei. Parece que ele tem estômago alto. Eu não sei se é porque ele é grande demais. Ele tem umas coisas meio de gigante. Não sei. Ele tem uma postura estranha, né? E o bolo. Tirando esse escrito na base, eu achei lindo. Eu amei, amei, amei. É bolo cenográfico, né? Não é de verdade. Mas eu amei que tem um dinossauro lá em cima, segurando um mini bolo. Achei meta. Tem um dinossauro de pelúcia. Nossa, tá fofo. A Chloe entende de bolos, né? Ai, gente, eu amei essa festa. Nota 8. Que o Tristan tava lá, né? Concorda? Discorda? O que você levaria dessa festa? Me contem nos comentários. E no mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado também aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto